Salve, salve galera! Aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí no canal Drive Crew e manos, hoje a gente vai dar uma mudada aqui, uma parada dentro do carburador do Chevette. A ideia é fazer com que ele pare de ficar dando aquelas faltas no meio da curva, tá ligado? Só fazendo drift do nada ele dá uma falhada, tá ligado? Isso acontece porque, mano, a piscina do carburador, ele tem tipo uma... Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, mas vou explicar logo no começo. Ele tem tipo uma piscina lá dentro, chama cuba, e o combustível fica balançando lá dentro, mano. E às vezes você tá jogando de lado aqui, pá, o combustível dá uma balançada e puxa ar, aí o motor dá uma falhada, né? Chama-se a falta de combustível. A gente vai tentar corrigir isso com uma parada muito da hora e muito improvisada, mano. Vou mostrar pra vocês aqui agora. E eu tô falando dessa parada aqui, mano. O nome disso aqui é Econostat, ou mais conhecido aí como Vampira. Ela vai mergulhada na cuba do carburador e, mano, ela joga combustível na boca do segundo estágio através de vácuo, mano. É muito louco. Eu vou abrir aqui, vou colocar ela lá e mostrar pra vocês. O ajuste dela é o seguinte, você entorta ela pra cima ou pra baixo. Se você entortar pra baixo, ela vai entrar mais cedo. Se você entortar pra cima, ela vai entrar mais tarde. Ela é tipo um suplemento de combustível. O combustível original do carro, ele vem por aqui, tá ligado? Então, o nosso carro tá sendo alimentado só por essa daqui. E agora vai ter duas, ou seja, vai ser muito mais bem alimentado. Bom, e como a gente vai colocar ela aqui, né? Vai ter mais combustível. Ela vai jogar mais combustível pra dentro do motor. A gente tem que tirar um pouco de combustível aqui do Gicleer, então, né? Porque ela vai ser um suplementar, então, ela vai estar jogando a mais, né? A gente tem que tirar, então, um pouco de combustível aqui. Eu tenho um Gicleer de 220 na alta aqui. Eu vou colocar um menor. Vou colocar um bem menor, na verdade. Eu vou colocar esse Gicleer aqui de 175, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas, ó aqui, ó. Ó o buraquinho dele, ó. É bem menor. Pra ele passar menos combustível aqui pelo local original. E... Ter a complementação aqui do... Da Vampira, né, mano? Do Econostat, que vai fazer a função de bico suplementar, velho. Vamos lá, mano. Tá quase pronto, quase esquentando. Vamos esperar mais um pouco, né? Até chegar na BR lá fora. Aqui dentro não tem espaço, né? Pra gente fazer nada. Bora ver, mano. Dá uma puxada de segunda. Ou de terceira. Ou de terceira. De terceira é mais fácil de ver. E ficar de olho nesse relógio. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas... Ele tem que dar um 084. Essa é a minha meta. 084, 082. Dois. O valor desse aí. Quando a gente estiver pisando tudo, né? Vamos pisar tudo aqui, então. Deu 076, ou seja... Muito combustível. Tem que colocar um Gicleer menor. Na alta aí. O 175 ficou grande. Aquela vampira lá, jorra demais. Tem que botar um bem pequeno mesmo. Acho que eu vou botar um 150, mano. Porque pelo excesso que deu aí, 076, o carro anda. Mas vai andar com excesso cabuloso. Bebendo igual o Satanás. E é isso aí. Mas o legal dessa Econostat aqui, dessa Vampira. É que é o seguinte. Ele faz o carro ficar econômico andando normal. Porque quando você está andando... Ela só entra quando você pisa tudo. Então quando você está andando normal, a gente tem quase um de sonda aqui, tá ligado? Quase um, um pra um. Então ele estava andando pouco combustível quando eu estou acelerando um pouco. Aí quando eu piso tudo, é que entra ela. Então ele só vai beber mesmo quando está pisando tudo, ó. Olha o andando normal aqui, ó. Só vai encostando o pé dando um filé, mano. Filé demais. É o ideal de se andar num carro com o pé encostado é um de sonda, mano. Esse é o... É o top. Olha, ele deu umas falhadinhas ainda, velho. Falhou bastante, mas pode ser excesso de combustível. Então... Sei lá, ele falhou diferente agora. Ele foi tipo... É, reduziu o gicleer e testar novamente, tá ligado? Então, galera. Na cena passada a gente estava no dia anterior, né? Troquei os gicleers na madrugada aqui. Coloquei... Mano, não tinha o meio termo, então eu coloquei um 140, tá ligado? Ele está no caso agora com 140 na baixa e 150 na alta. Antes estava com 150 na baixa e 175 na alta. Então a gente teve uma redução aí de 35, né, mano? Vamos testar aqui pra ver se a... Agora a regulagem ficou boa, né? Diminuir, né, a entrada de combustível pelos gicleers. E vamos ver como é que ficou o geral aqui com a ajuda da vampirinha, né, mano? Vamos ver a terceira aqui, como é que ela progride. 0,80 de som, né, filho? Caralho. Pô, mas eu queria um pouco mais. Ele estava com 0,80 já, eu queria 0,86, sei lá, pra ficar um pouco menos de combustível e ele vinha um pouco mais de potência, mas... Estamos chegando a algum lugar aqui, né, velho? Mano, será que... Caraca, reduzi mais do que isso, mano. 140 e 150 eu acho muito pouco já, velho. Ainda mais um aqui de terceira, ó. Sonda. 0,80 cravado, mano. De novo. Ah, ficou bom, mano. Talvez se eu entortar a vampirinha um pouco pra cima, né, pra ela jogar um pouco menos de combustível, acho que ficaria um pouco melhor, velho. Só falta isso, tá ligado? Ou então a gente mete o louco, tá ligado? E bota mais pressão no chevette. Aí é uma maneira de compensar o combustível, é botando mais pressão também. Mas aí, né... Aí o capetinho falando no ouvido já, né, mano? Deixa eu ver aqui se ele tá vindo... Quanto de pressão aqui, velho? Tá vindo seus 1,1 kg aí, mano. Não sei... Essa válvula estiguete também não tá 100% boa, né? Mas tá vindo na casa de 1,1 kg aí. Deve vir 1,2 kg aí pro final da terceira, né, mano? Que a gente só começou também. Sem falhar, hein, filho? Sem falhar. Fazer o balãozão aqui agora. Fazer o balãozão aqui agora. O freio de mão ficou puxado. O freio de mão é foda. Olha, eu vou falar pra vocês. Falhou um pouco, sim, mas diminuiu bastante, mano. Então realmente fez efeito a vampirinha lá, cara. Ficou filé, tá ligado? Com certeza foi ela que fez isso, porque foi a única coisa que a gente mudou. Então, mano, ficou show de bola o carro. Vocês viram que, velho, quase não falhou. Ele deu aqueles buraquinhos e tal, mas é porque é carburado. Eu acho que não tem como não dar um buraquinho de vez em quando, né? Mas aí... Sei lá. Vamos mexendo aí, vendo se melhora cada dia mais e tal. Mas por enquanto eu acho que é isso, mano. Ficou show. Só acho que eu vou levantar um pouco a vampirinha pra ela jogar um pouco menos de combustível, tá ligado? Pra parar de dar esse excesso que tá dando. Ainda tá dando 0.78, eu quero que dê 0.86 agora, mano. Eu não quero mais 0.78, 0.80 que tava dando antes, não. Mas enfim, emocionante. O drift foi top, mano. Nossa, o carro fez como nunca antes, mano. Filé demais. Muito bom, mano. Tô satisfeito com o resultado, tá ligado? Que deu esse Econostat aí, né, mano? É como se tivesse um terceiro... Um bico suplementar, tá ligado? Só que raizão, né, mano? Um bico suplementar, raizão. Ficou sinistro o carro. Ficou muito bom, mano. Ótimo, fé. Ficou sensoriêuôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Obrigado.